Amanhã é terça-feira, véspera de feriado e o motorista que pegar a estrada sentido litoral terá que ter atenção no trecho de Ibirama. É que foi finalizado o conserto do asfalto, onde um grande buraco se abriu na terça-feira da semana passada, mas uma elevação na pista exige a redução da velocidade naquele ponto. Nesta tarde, a empresa responsável pela obra finalizou o trabalho com a recolocação da camada asfáltica. O buraco se abriu na terça-feira à noite. Neu, está caindo tudo o asfalto aqui, cara. Olha o buraco, cara. É, meu camarada, nós fomos realizados que estávamos dentro da rua. Numa cratera, não foi buraco. Cratera no quilômetro 116, cara, se formando. E o serviço atrasou bastante porque na sexta-feira, durante a execução dos trabalhos, uma adutora da Casam se rompeu. A água entrou pelo bueiro e comprometeu tudo o que tinha sido feito. Para evitar que isso volte a acontecer, a capacidade do escoamento foi aumentada. Existe uma tubulação no local de 60 centímetros. A gente já que teve que fazer intervenção no local, já optou por aumentar o diâmetro para 80. O buraco causou transtornos e quem precisou pegar a estrada no último fim de semana, teve que enfrentar filas. No sábado de madrugada, um automóvel com placas de balneário Camboriô caiu no buraco. Apesar do susto, ninguém se feriu. A BR-470 cada dia fica pior. Deixa muito a desejar. É muito ruim a nossa estrada. Mesmo com a recuperação do buraco, os motoristas devem prestar atenção, pois há um desnivo na pista e muita poeira. Durante a tarde, nossa equipe flagrou diversos motoristas realizando ultrapassagens neste trecho. Quem for pegar a estrada, deve ficar atento, pois também não há sinalização no local. Cada dia fica pior. Infelizmente é assim. É Brasil, né? De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, neste ano não será realizada a Operação Independência, porque o feriado cai na quarta-feira. Mas a PRF orienta os motoristas que forem pegar a estrada, que devem obedecer o limite de velocidade, utilizar o cinto de segurança e, se beber, não dirija. Às vezes. Se